Saudações alcoólicas, Eric Viegas aqui na voz, representando aí o Tomei Gosto. Topei um desafio bacana de fazer um coquetel pra enaltecer nossos queridos amigos do Skank. Vou fazer um coquetel em homenagem à balada do Amor Inabalável, aquela música que fica na nossa cabeça sempre. Então vou fazer um coquetel trazendo bastante brasilidade, trazendo referências que o Skank também teve um intuito aí na banda, no início aí dos anos 90. Vamos fazer um coquetel bem gostoso, coquetel bom, refrescante, que você pode fazer em casa também. Então vamos comigo aprender esse coquetel facinho e gostoso. Pra começar esse coquetel, vamos encher 9 copos de gelo. Nosso país é tropical, tem bastante calor. Precisamos que ele esteja bem geladinho. Aqui eu vou trazer uma cachaça, envelhecida no barril de carvalho. Então, pra trazer o mineiro, o brasileiro, aqui trazemos um suco de tangerina, pra gente acrescentar acidez, um pouquinho de dulçor pro nosso coquetel. Com o preparadinho que eu fiz em casa, bem simples pessoal, maracujá e manga. Simplesmente batendo o liquidificador e coei. Vamos completar nosso coquetel aqui com essa poupinha. Esse coquetel se chama Amor Inabalável. O coquetel que traz doce, azido, igual o Amor, né? Que tem um pouquinho aí de azedinho também. Mas tem o doce, tem a picância. A picância, ela vem de onde? Trouxe aqui pra um negocinho especial, que é uma pimenta jamaicana. Quando o Skank chegou aqui, uma das primeiras coisas que eles queriam era trazer uma influência da jamaica. Então, por isso eu trouxe essa pimenta, pra além de representar a picância do amor, trazer essa referência da jamaica, que o Skank quis trazer aí pra gente também, nos seus ritmos. Vamos misturar o coquetel. Pra finalizar o nosso coquetel, a gente vai fazer uma decoraçãozinha aqui nele, bem tranquila, com uma laranja desidratada, uma cabecinha de hortelã, coquetel refrescante, doce, saúde, curte, comenta pra gente aí o que precisou, o que faltou, qual dúvida que você tá tendo, traz pra gente que a gente faz tudo junto, fechou? Vamos fazer esse coquetel em casa, provar, apreciar, saúde, o bebê não pode. Bebe em casa, hein pessoal, porque aqui eu não vou beber, não vou acabar com o meu coquetel agora não. Mas bora tomar uma, tranquilo.